Galego, vamos lá mano, eu vi você ministrando uma vez e eu lembro que você disse que você era ateu e tal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua conversão, como foi que você se rendeu ao cristianismo, ao evangelho de Jesus, como foi esse processo pra você? Foi um longo processo né, porque nada é tão simples como parece, mas pra sintetizar isso, foi justamente num momento do qual Deus já tinha se revelado através da sua grandiosidade, através da natureza do qual eu sempre tive contato, eu sempre enxerguei a criação ali, mas eu não chamava de Deus, Então eu olhava pra natureza e eu contemplava as maravilhas de um criador do qual eu me negava a chamar de Deus, porque eu imaginava que se eu estivesse falando de Deus, eu me depararia com as outras pessoas que falam de Deus, que fazem coisas que são completamente repugnantes né, então eu falava meu, não vou chamar de Deus e já era, porque eu já tinha vivido espiritismo, catolicismo Sério mano? Já tinha frequentado tudo quanto é tipo de lugar assim e não tinha encontrado lugar do qual me trouxesse uma paz, realmente aquela paz que excede todo entendimento, então eu me deparei com homens falhos, não me colocando na condição de um homem certo, mas eu não queria me esconder atrás de uma religião né, onde você via homens ali adulterando e falando que professava uma fé, Eu adulterava, mas eu não professava fé nenhuma, então eu falo então, no final das contas eu vivi o ateísmo onde o ateísmo de maneira simplória pode se descrever aquele ser humano que cria suas próprias regras né, e se torna fiel a elas, e ele muda quando ele quiser, ele é autoridade sobre tudo, e na verdade hoje já mergulhado no evangelho eu vejo que existem muitos ateus praticantes Dentro do cristianismo né, onde eles negam a vontade de Deus e sabendo a vontade de Deus ainda assim colocam a sua própria vontade como principal, então é um evangelho seletivo, mas a parte disso eu comecei a me deparar com essa criação de Deus, mas a criação de Deus ela pode revelar a Deus, mas ela jamais te coloca de joelhos né, você pode olhar, agradecer, mas ela não vai te convencer do seu pecado, de quem você realmente é Então eu ia surfar, olhava aquelas maravilhas e via que existia alguma coisa maior, mas falava assim, meu, já era o que tá aí, já tá aí, pronto, não cabe a mim questionar e não cabe a mim entender e pode muito bem ter sido só uma força propulsora do universo que a natureza criadora né, acreditava na teoria de Big Bang, que é justamente sim né, o darwinismo Então eu olhava e falava assim, não, é isso e pronto, e o que tem de mal é existir uma evolução, mas hoje me deparando com a palavra eu consigo enxergar de uma forma completamente diferente E esse processo de transição aconteceu quando eu comecei a treinar num grupo onde falava muito de corpo, mente e espírito E eu comecei a enxergar que eu falando Deus não invalidaria o que Deus seria Então eu olhava e conseguia enxergar a natureza divina dentro dessa própria natureza, mas ainda não conhecia o evangelho Então ali eu já quebrei um paradigma acerca de não falar de Deus mesmo, nome de Deus Então depois eu conheci minha esposa em dezembro de 2014 Daí eu já tinha mais ou menos quebrado esse padrão mesmo de Deus E ela me convidou a ir na igreja quando a gente começou a namorar A gente começou a ficar num dia, numa terça-feira, dia 7 de janeiro de 2015 Daí ficamos numa terça-feira, no domingo, ela ia para a igreja, como ela já frequentava Falei assim, ah, eu estou indo, eu falei, não, demora, vamos juntos Cheguei, fui, eu ouvi, ouvi a palavra, voltei, tinha notado o que tinha falado E comecei a ver o que estava falando para ver se realmente tinha alguma base No final das contas, sou advogado Então eu olhava e falei assim, não, deixa eu ver o que ele está falando Porque eu conhecia algumas coisas Esqueci de adicionar isso ao currículo, homem advogado, hein, galera Aí eu peguei a palavra e comecei a ler Mas quando eu comecei a ler, a palavra começou a me ler E começou a me colocar de joelhos frente a Deus Fui ferido com a palavra Então, a partir daquele momento Creio que o Espírito Santo tomou conta do meu ser E tem que trabalhar de maneira que o nome dele seja exaltado E minha vida seja santificada diariamente pelo intermédio que há no nome de Cristo Porque eu jamais me colocaria de joelho Eu jamais me renderia a Cristo se não fosse ele mesmo A transformar esse coração duro, quebrado, destruído E transformar num coração de carne Então, a palavra dele me direcionou ao que eu tenho vivido hoje Eu sou muito grato, mesmo sem merecer Ele estendeu as suas mãos misericordiosas E tem feito o que tem feito na minha vida E apesar de mim, através da minha vida Eu sou muito grato, mesmo que eu tenho vivido